Big Brother há alguém por detrás disso. Homem de Sá fala de imagens descontextualizadas. Nuno Homem de Sá foi o primeiro expulso do Big Brother e, já em estúdio, reagiu à polémica que o levou a ser sancionado ainda dentro da casa mais vigiada do país. O ator de 60 anos desrespeitou as regras do jogo, mas garantiu que são imagens descontextualizadas. Eu gostava de ressalvar que aquelas imagens que vimos ali estão descontextualizadas e há alguém por detrás disso que o depois esclarecerei. Mas certamente que a minha atitude não foi a melhor e já pedi desculpas a toda a equipa e ao Big Brother. Referiu a ex-concorrente de reality show. Nuno Homem de Sá considerou a sua participação no programa da estação de que é luz de baixo superinteressante e ficará cá fora a torcer pela namorada. Frederica Lima, que está mais uma vez nomeada e em risco de sair da mansão do luxo no próximo domingo. Dia 25 de setembro. Foi a semana mais longa da minha vida, foi estranhíssimo. As coisas expandem-se de uma forma incrível. Estive sempre preocupado com ela, Frederica. A ver se ela comia bem, e com aquelas coisas que ela... Ela estava entusiasmada. E de repente fala disto e daquilo, e de repente estava a falar demais já. Disse e acrescentou, andei o tempo todo. Por favor não fales disto ou daquilo, mas foi superinteressante. Recorda que os outros cinco nomeados que vão à chapa na segunda gala do Big Brother. Quero ver se vai shrink em 하지-me bem. Repetir. Limita-se de uma visão aqui.